Música Rapaziada, eu queria aproveitar esse último tempo, minutos, para agradecer. Eu só quero agradecer o presidente, Cícero, Alexandre, agradecer a comissão técnica, o staff, os preparadores físicos. Quero agradecer o pessoal da massagem, os roupeiros. Hoje, para mim, é noite de gratidão. Então, apesar de um momento como esse, a qual eu tentei o máximo, prolongar, mas eu sabia que um dia, esse momento ia chegar. Sabe por quê? Porque isso aqui, rapaziada, eu vivi isso aqui intensamente. Futebol foi a minha vida. E quando eu falo de futebol, eu quero trazer a memória de vocês, o que nos dá esperança nessa noite. A esperança é que um dia, quando eu era criança, jogando bola na rua descalço, eu sonhei um dia ser um jogador. Realizei o sonho, tive conquistas, e cheguei no meu máximo. Foi difícil tomar essa decisão. E esse tempo, rapaziada, vai chegar na vida de cada um que está aqui. Mas eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês. Vive isso aqui intensamente, porque passa rápido. E quanto menos a gente espera, chegou o dia do triunfo, de uma carreira vitoriosa. Eu saio daqui nessa noite, sem ter mancha na minha carreira. Eu saio daqui nessa noite, não apresentando para vocês conquistas, fama, títulos. Dinheiro, não. Sabe por quê? Porque a fama, ela um dia, ela vai embora. O lixo, o lixo, o lixo. Um dia, os títulos, ele é esquecido. Então o que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite, é que as minhas credenciais, se um dia elas vão ser esquecidas, eu quero jogar credenciais minhas dentro do lixo. Porque para mim, não é o mais importante que eu tenho. Nesta noite, se eu não tenho a coisa mais importante na minha vida, que é as medalhas, eu jogo ela no lixo. Sabe por quê? Porque um dia, isso aqui acaba, é esquecido. Mas o que eu quero deixar nessa noite aqui, é um legado. Porque o legado, ele arrasta. E eu sei que se esse legado, chegar dentro da tua casa, vai contagiar o seu filho. Se contagiar o seu filho, vai contagiar o bairro. Se contagiar o bairro, vai contagiar a cidade. Se contagiar a cidade, vai contagiar o Brasil. O país a qual nós estamos carentes, de ídolos, de exemplos e de pessoas que têm perseverança. Eu queria finalizar a minha noite aqui. Se talvez eu pudesse fazer um pedido para cada amigo que eu fiz nesses dois anos aqui, eu queria pedir para vocês, joguem por mim nessa noite e vamos ser felizes. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, ou com a nossa casa, a vida é o seu. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdamos a igreja que eu pedi. Não deixeis que a tiração, mas o paz do mal vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vem de suas obras e as mulheres. Vem de seu fruto, o nosso filho de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é a hora de nossa morte. Amém. Joguem por mim nessa noite, rapaziada. Joguem por mim nessa noite. Um, dois, três, vamos ver. Um, dois, três, vamos ver. Um, dois, três, vamos ver.